L no gelo Olá, Pocoyo! Oi! Opa! Minha nossa! Cuidado! Isso aí está escorregadio! Vocês podem dizer ao Pocoyo o nome dessa coisa fria escorregadia? Gelo! Sim! É gelo! O pato está patinando no gelo. Que tal tentar um pouco, Pocoyo? Lindo! Poxa, você tem talento natural. Esses dois bons patinadores, hoje demonstrando ótima forma. Um estilo realmente impressionante. Um levantamento. E uma incrível coreografia de helicóptero executada pelo pato, seguida por uma aterrissagem perfeita. Os dois patinadores demonstram estilo e graça excepcionais. Uau! Uma finalização perfeita. Nós estamos, de fato, vendo dois profissionais no topo de sua performance. Mas precisamos esperar e ver o que os jurados acharam. A aranhazinha dá nota 10. E o soninho dá outro 10. E a lagarta... Outro 10. Uma pontuação perfeita para esses dois incríveis patinadores. E agora alguém que nós estamos esperando. A Ellie. Sem dúvida, uma das mais graciosas dançarinas. Atlética, feminina, elefantina. Sem dúvida, uma combinação vencedora. E aí vem ela. Adorável, encantadora e... Minha nossa. Ellie, você está bem? Ah! E aí vem o Pocoyo e o Pato para ajudarem a Ellie. Ah! 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 Olá, Octopus! O que foi? Você vai dançar com um parceiro? Bem, quem será? Uma serra? O que ele está fazendo? É a baleia! Sabe, normalmente não se vê uma baleia participando de uma competição de patinação. Isso é realmente raro. Um salto com ótima altura. E agora ele irá pegá-la. Isso vai ser espetacular. Ah! Lindo! Vamos ver o que os jurados acharam. A aranhazinha deu um 10. O Soninho ainda não decidiu. Deve haver muita pressão em cima desses jurados. e você, lagarta. Dez da lagarta. Então, agora é com você, Soninho. Parece que ele decidiu. Ele deu a apresentação uma margarida usando um chapéu e dirigindo um carro. Aí está Ellie novamente. Acho que um pouco de estímulo pode animá-la a voltar para o ringue. Vocês podem me ajudar a falar para ela tentar novamente? Tente de novo! Você consegue! Ah! E lá vem ela. Muito bom! Fascinante! Impressionante! Minha nossa! Ah! O pato mais uma vez fica esmagado na pista de gelo. Mas ele está em pé novamente. Esse pato não é mole. Mas parece que a Ellie não quer mais brincar. talvez ela se sairia melhor se alguém muito bom em patinação ajudasse. Vocês podem dizer ao Pocoyo e ao pato quem pode ajudá-la? O Pocoyo e o pato! Sim! Ótima ideia! Ajudem a Ellie! O que é isso? parece que a Ellie conta com a ajuda de seus amigos. Excelente! Eu acho que agora você conseguiu entrar no clima, Ellie. Muito bem! Um viva para o Pocoyo e um viva para o pato! E... Ellie? Onde a Ellie foi parar? Uau! Vejam só isso! Este tipo de apresentação a gente só vê uma vez na vida. Tudo o que ela precisava era um pouco de ajuda para começar. incrível! Uma performance estonteante desta paquiderme rosa. Mas vamos aos jurados. Eles deram 310! Uma pontuação perfeita! E 10 também dos outros competidores. Uau! Um viva para a Ellie! Um viva por ajudar os amigos! Tchau, tchau! Até breve! Os melhores momentos na história dos jogos Pocoyo! Era uma vez Ellie estava curtindo um ótimo piquenique num dia ensolarado quando de repente uma abelhinha foi atraída pelo aroma do almoço. Ellie graciosamente tentou despistar a abelhinha várias vezes e foi assim que a ginástica rítmica nasceu. E essa foi mais uma ridícula história inventada sobre as origens dos jogos Pocoyo. Olá, Pocoyo! Olá, Nina! Olá! Vejo que estão jogando tênis! Tênis! Tão Muito bem, Pocoyo! Você marcou um ponto! E um ponto para a Nina! Ah, olá, Pato! Qual é o problema? Esses pontos não contam? Mas, Pato, por que não contam? Eles não estão usando a bola adequada? Uma bola de basquete? Tem certeza, Pato? Pato, Pato! Pato, 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 Pato, Pato! Um pontaço para o Pato! Pato, 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 Pato! O que foi agora, Ellie? O ponto não valeu? A bola não passou entre as traves? Que traves? A L pisou na linha? Que linha? Vamos lá, pato. Você quer marcar um ponto, não quer? Patins? Nossa, mais uma regra nova. A L pisou na linha? Acha! Acabou o tempo. Que bobagem! E tudo isso para marcar só um pontinho. Bem, quem liga se alguém vai marcar um ponto? O mais importante é se divertir enquanto joga, não é? Tchauzinho! Os melhores momentos na história dos Jogos Pocoyo! Certa vez na Grécia Antiga vivia Helena, uma elefanta, que costumava dançar e saltar graciosamente pelos jardins. Até que um dia, ela se deparou com Plato, o pato filósofo. Helena, a elefanta, não pôde resistir ao entusiasmo e elegantemente correu para Plato e agarrou-o num abraço apertado. Pocoyofilo, que passava por ali naquele exato momento, parou para ver Plato sendo espremido. Então, ele teve uma excelente ideia. E pulou para cima de Helena gritando, Guerra de abraço! E abraçou-o ao mais forte que pôde. Plato juntou-se ao abraço gritando, Quack! E ambos abraçaram com toda força. E foi assim que surgiu um dos eventos mais emblemáticos dos Jogos Pocoyo. A Lucha Libre E... Essa foi mais uma ridícula história inventada sobre as origens dos Jogos Pocoyo. Esse chazinho parece ótimo, Ellie. Quem é a sua amiga? Ah, a Daisy! Prazer em conhecê-la, Daisy! Ah, olá, alien raivoso! Veio tomar um chá com a Ellie com a Daisy? Ah, o que é a sua amiga? Ah, o que é a sua amiga? É verdade, Pocoyo! É verdade, Pocoyo! Se inscreva no canal. Pocoyo, cuidado! Puxa vida, Pocoyo! Você perdeu! É mesmo, Pocoyo! Esse troféu é muito bonito! Mas não se esqueça da sua missão! Puxa vida, Pocoyo! Como você vai fazer para pular para o outro lado? Pocoyo, olhe! Um bônus! Muito bem, Pocoyo! Você passou de fase! Olhe, Pocoyo! Logo acima de você tem uma chave! Talvez, se fizer a sua nequita dormir... Pocoyo, essa canção de Nenar é horrível! Acho que você precisa de ajuda! Depressa, Pocoyo! É a sua chance! É melhor ter cuidado, Pocoyo! Esta fase parece difícil! Pocoyo, lembre-se que você ainda tem um bônus! Você conseguiu, Pocoyo! Muito bem, pessoal! Alien raivoso! Não precisa ser tão raivoso! Da próxima vez que quiser algo, é só pedir com delicadeza e educação! Os melhores momentos na história dos jogos Pocoyo! Milhões e milhões de anos atrás, em 1985, Sonequita dormia tranquilamente no seu ninho Mas acidentalmente, ele caiu no rio E teve que lutar contra a correnteza, navegando corajosamente pelas corredeiras Desviando-se de obstáculos Roncando E foi assim que a canoagem foi inserida nos Jogos Pocoyo! E... Essa foi mais uma ridícula história inventada Sobre as origens dos Jogos Pocoyo! Olá, pessoal! Olá! Parece que estão se divertindo jogando futebol Que golaço! Olá, Nina! Olá, Roberto! Vocês querem jogar futebol também? O quê? Você tem um jogo muito mais divertido em casa? Mais divertido que o futebol? A Nina quer saber se vocês querem conhecer o jogo dela Por que não pega seu jogo rapidinho, Nina? A Nina quer saber se vocês podem cuidar do robô de estimação dela Até que ela volte Sim! Ótima ideia, Pato! O robô pode ficar no gol até que a Nina volte Roberto, sua missão é segurar a bola Minha nossa! Roberto, você está bem? Nossa! O Roberto parece uma torradeira Ele não só parece uma torradeira Ele é uma torradeira Especialidade Teide Pelo Mame Vamos Puxa vida! Você está bem? Agora você é um robô aspirador. Muito conveniente, com tanta torrada espalhada por aí. Ainda quer limpar? Acho que não tem mais nada para limpar. Lagarta! Sonequita! Cuidado! Pucuyo, você salvou a lagarta e a Sonequita. Muito bem! Pucuyo, você salvou a lagarta e a Sonequita. Cuidado! Ah! No fim, você é um excelente dançarino! Ah, não! Ele está descontrolado. Vocês precisam pará-lo. Nina, rápido! Ninguém consegue desligar o robô. Você também não sabe como? Bem, parece que a Nina trouxe alguma coisa para todo mundo brincar. Tchau, tchau! Até breve! Os melhores momentos na história dos Jogos Pucuyo! Milhões e milhões de anos atrás, na pré-histórica era Pucuyo, as pessoas se reuniam em cavernas, a fim de planejar a captura do seu animal predileto, a canis lola. Aqui, podemos observar o magnífico espécime adulto na natureza, alheio a todas as coisas. A caça a canis lola acabou tornando-se cada vez mais divertida. E foi assim que se tornou uma das modalidades esportivas dos Jogos Pucuyo. O rodeio! Com o passar do tempo, a canis lola foi substituída por enormes touros de três toneladas. E essa foi mais uma ridícula história inventada sobre as origens dos Jogos Pucuyo. Jogando golfe Olá, Ellie! Me desculpe. Parece que a Ellie está jogando golfe. Ela tem um taco de golfe... E uma bola de golfe. E aí está o buraco. Vocês podem dizer ao Pucuyo que esporte a Ellie está praticando? Golfe! Haha! Jogando golfe! Eu jogo! Minha nossa! Minha nossa! E agora, um momento de silêncio com Sonequita. Olá, Pucuyo! Uma bolsa de golfe! Bolsa de golfe! Uma bandeira! 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 O Campo Gramado! O Campo Gramado! Ora, Pucuyo! Campo! Bandeira! 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 Bem... Boa noite! Vocês podem dizer ao Pocoyo o que é isso? Um taco de golfe! É um taco de golfe! E agora, vocês podem dizer ao Pocoyo o que é aquilo? Uma bola de golfe! É uma bola de golfe! Muito bem, Ellie! Está bem perto do buraco! Opa! Oba! Pocoyo! Você tem razão, Ellie! Isso não foi legal! Roda das cores! Bem-vindo ao show! A cor de hoje é... Rosa! Muito bem! Seu trabalho é procurar por algo rosa! Vão! Hum... Algo rosa! Muito bem! Vamos ver suas fotos! Uma bola rosa! Uma caixa rosa! E uma flor rosa! Bom trabalho! Continuem procurando! Uma porta rosa! Perfeito! Um copo rosa! Lindo! Isso! Um copo rosa! Vocês sabem o que é isso? Um alien rosa! Isso mesmo! Um alien rosa! Um viva para o rosa! Desculpa! Vamos jogar de novo! Vamos jogar de novo! Vamos jogar de novo! Boa tacada, Ellie! Puxa vida! Bem, a Ellie vai ajudar você, Pocoyo! Opa! Opa! Nossa! A bola entrou no buraco! Viva! Que ótimo jogo! Vamos cantar! A minha bolsa está cheia de tacos de golfe Dá pra ver a bandeira distante Estamos no campo de golfe E vamos jogar Atenção no que eu vou lhe falar Você usa o taco e acerta a bola Até ela entrar no buraco Bolsa de golfe Buraco Bola de golfe Bandeira Taco de golfe Você usa o taco e acerta a bola Até ela entrar no buraco Os melhores momentos na história dos jogos Pocoyo Nos primórdios do século XVI Vivia Pato III Um dia, quando passava sua beca Uma forte rajada de vento surpreendeu E então ele voou indo parar no mar E assim nasceu a base para um novo esporte O Windy Surfe O Windy Surfe com tubarões E essa foi mais uma ridícula história inventada Sobre as origens dos jogos Pocoyo A grande partida de futebol Olha, aí vem a Nina Olá, Nina O que é isso? Legal, uma partida de futebol Uau, Pocoyo Você é um verdadeiro craque Olha E aqui está a Ellie Incrível Pato entra em ação Chuta e... Gol! Cinco a zero Vocês são verdadeiros campeões Pessoal, parece que a Nina também quer jogar nesse time Opa! Nosso time está completo Nina, acho que o Pocoyo, o Pato e a Ellie Não precisam de mais ninguém no time deles Nina, fuboi! A Nina disse que vai buscar seu próprio time Minha nossa, pobre Nina Ela acha que não sabe jogar futebol Olha só Parece que o Roberto será o treinador Fique tranquila Olha só, Nina Observe Pintando o capô Muito bem Passando a cera e polindo a cera Excelente Agora, a sagrada ave Tsuru É isso aí Muito bem Está pronta? Oh, 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 oh Isso! Uau, Nina Você está pronta Precisa apenas encontrar o restante do time Lagarta, a Nina quer saber se você quer entrar para seu time de futebol e derrotar o Pocoyo Genial Genial Uau 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 Muito bem Vocês são uma equipe E aqui está o árbitro E começa a partida A Nina vem com a bola Velocidade na jogada Prepara o drible Mas o pato intercepta a jogada Nina insiste em recuperar a bola Minha nossa Cartão amarelo O pato corre Tem o controle da bola Dribla os seus rivais Ninguém pode pará-lo E ele passa a bola Que chega aos pés de L L faz o domínio L chuta e Direto para o gol Mas a bola fica grudada na trave Roberto entra e desgruda a bola O alien raivoso pula Minha nossa Cartão amarelo para ele Soneguita, cabeceia e Cartão vermelho A coisa fica muito tensa O alien raivoso reclama com o árbitro Cartão vermelho para ele também e Pênalti Bom, agora tudo depende da lagarta Que também abandona o estádio Deixando o gol vazio Parece que as coisas estão muito fáceis Para o time do Pocoyo Nina ficou sozinha Para tentar defender o pênalti Pocoyo se prepara E... Chuta! Minha nossa! A bola rebate e se dirige ao... Gol! Nina e seu time são os campeões! Ah... Espera aí Um momento Algo está acontecendo Ah, é o troféu! Muito bem! Um viva para os vencedores Parabéns pela partida E parabéns para os amigos Rodas! Rodas Olá, Eli! O que você tem aí? Uma bicicleta? Uma bicicleta? Que maravilha! Espere! Veja essas rodas! O que é isso? Patinete! Um patinete? E que belo patinete! Você viu isso? Pato também quer passear Um skate! Ótimo! Ah, que divertido! E agora Um momento de silêncio Com Sonequita Olá, Pocoyo! Um ônibus Ônibus! Ônibus! Um avião Um avião Um avião Um avião Um trem Bora, Pocoyo! Trem Tchau Trem Bem, boa noite Lagarta, cuidado! Vocês podem dizer a lagarta o que ela está usando? Bicicleta! Certo, uma bicicleta. E o que o Poconho está usando? Patinete! É um patinete! Um patinete, certo! E o que o Pato está usando? Skate! É um skate! Um skate! Muito bem! A lagarta disse que também quer passear. Feche o padrão! Feche o padrão! Feche o padrão! Feche o padrão! E agora é hora de Fred Mandou! Aquela brincadeira maravilhosa onde todos se levantam e fazem o que Fred manda. Fred Mandou! Andar para trás! Andar para trás é divertido! Fred Mandou! Fred Mandou ROLAR! Vamos! ROLANDO NO CHÃO! Fred mandou Pular Isso Todos pulando num pé só Muito bem Fred mandou Acabou Você não está se esquecendo de nada, lagarta Capacete Exatamente Minha nossa O skate é muito grande O patinete também é grande demais A bicicleta também é grande demais Ah, pobre lagarta Tudo é grande demais pra ela Você teve uma ideia? Veja O pato está levando a lagarta no skate dele E a Ellie está levando a lagarta na bicicleta dela E agora o Pocoyo está levando a lagarta no patinete dele Uau! Passear com os amigos é divertido Vamos cantar Se você puder andar de bicicleta De patinete ou de skate Você pode ir onde quiser Não importa se é perto Não importa se é longe o lugar Se você puder andar de patinete ou de skate Você pode ir a qualquer lugar Não importa se é perto ou se é longe o lugar Vamos jogar tênis Olá, pato Isso é uma raquete? E uma bola? O que você vai fazer com isso? Tênis! Que divertido Hã? Parece que a lagarta também quer jogar tênis Tênis Ellie disse que você é pequeno demais para jogar tênis E o vencedor é... O pato! Contos de fada do Pocoyo Olá, Pocoyo O que é isso? História! Ah! Parece que o Pocoyo tem uma história pra você Era uma vez Um dinossauro que queria ir para as Olimpíadas Então, a amiga dele, a formiga, o ajudou a treinar E ele teve de correr E nadar E pedalar O dinossauro ficou muito cansado Mas a formiga disse que ele precisava continuar Então ele correu E nadou E pedalou mais E então Ele venceu Pim Ah! Será que vocês podem me dizer o que a Ellie está segurando? É uma raquete! É! É uma raquete! Fantástico! Vocês podem me dizer o que é aquilo? É uma bola! Bola! Cuidado, lagarta! Misturando figuras Um triângulo Triângulo Um retângulo Retângulo Um oval Oval Triângulo Retângulo Oval O que é isso, Pocoyo? Submarino! Ah! Estou vendo! Você fez um submarino com triângulos? Ovais Ovais E retângulos Robô! Um robô! Vocês podem me dizer o nome dessas figuras? O que são estas? Trângulos E estas? Retângulos E estas? Ovais São ovais Maravilhoso! Triângulo Triângulo Retângulo Oval Que jogo emocionante! Quem fez isso? Lagarta? Vida Veja só isso A lagarta venceu Acho que não é preciso ser grande para ser um vencedor O VIVA! Vamos cantar! Tênis Que jogo legal Eu acerto a bola Eu marco um ponto com minha raquete Tênis Que jogo legal Eu acerto a bola Eu marco um ponto Vem jogar comigo Vem jogar comigo Raquete! Tênis Tênis Que jogo legal Eu acerto a bola Eu marco um ponto com minha raquete Tênis É um jogo legal Eu acerto a bola Eu marco um ponto Porque eu Adoro jogar Raquete! Hora de brincar Olá, Pocoyo! Oiê! O que você tem aí? Bloco! Estou vendo Blocos Muito divertido E o que é isso? Quebra-cabeça! Um quebra-cabeça? Que legal! Bola! E uma bola Parece que você está preparado para brincar O show dos irmãos marcianos Caixa de brinquedos Ah! Caixa de brinquedos Uma caixa de brinquedos Skate Skate É um skate! Boneca! 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 Eu gosto de bonecas! Olá, Pato! Você sabe com o que o Pato está brincando? Bola! Pato está brincando com uma bola! Não! Acho que o Pocoyo quer jogar bola sozinho! Você sabe com o que a lagarta está brincando? Quebra-cabeça! Com o quebra-cabeça! Não! O Pocoyo quer brincar com o quebra-cabeça sozinho, lagarta! Vocês sabem com o que brinquedo a Ellie está brincando? Com os blocos! Não! O Pocoyo quer brincar com os blocos, com a bola e com o quebra-cabeça! Finalmente você pode brincar sozinho! Feche o botão! Feche o botão! Feche o botão! Fred mandou! Está na hora do Fred mandou! Aquela brincadeira onde todos se levantam e fazem o que Fred manda! Fred mandou... Caminhar! É isso aí! Caminhar é divertido! Fred mandou... Acenar! Vamos lá! Assene com as mãos! Fred mandou saltar Muito bem Fred mandou Acabou O que aconteceu, Pocoyo? Sinto muito Você quer brincar com seus amigos agora? Desculpa Será que vocês podem dizer aos nossos amigos o que o Pocoyo quer fazer? Brincar! Isso! O Pocoyo quer jogar bola com vocês Sim! Às vezes é divertido brincar sozinho, mas brincar com os amigos também é divertido Brincar! Vamos cantar Com o quebra-cabeça Com a bola Com os blocos Bola! Com os brinquedos Na caixa de brinquedos Com o quebra-cabeça Vamos lá! Quebra-cabeça Bola! Bola! Oh yeah! Com o quebra-cabeça Com os blocos Com a bola Hora de brincar Hora de brincar Hora de brincar Hora de brincar Ah, entendi Vocês estão apostando Vocês estão apostando uma corrida Que divertido Que divertido Muito bem pessoal Preparar Apontar Apontar Obrigados da Ellie Do Pocoyo Surfando na internet Com Ellie Ellie Oi, Ellie Ellie, Ellie, Ellie Procure, 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 procure Ellie O Pocoyo quer que você procure Por uma palavra em seu computador Rápido 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 Ellie está procurando por coisas rápidas Rápido Rápido Sim, isso é muito rápido Muito, muito rápido Mais, mais, mais Lento Pocoyo gostaria de ver algo lento Lento Isso é lento Muito lento Obrigado, Ellie Sim, obrigado, Ellie Bom trabalho Sim, Pato Você continua em primeiro lugar Ah, não Você está em segundo Ellie está em primeiro Oh, lá vai o Pocoyo Vocês podem me dizer quem está em primeiro lugar? Ellie A Ellie está em primeiro É isso mesmo E quem está em segundo? O Pato está em segundo É Cato Vocês acertaram E quem está em terceiro? O Pocoyo está em terceiro Pocoyo Isso não foi legal Animais de ponto a ponto Olá, Pocoyo Vamos ligar mais pontos Agora você sabe que animal é esse, Pocoyo Será que vocês podem dizer ao Pocoyo o que é isso? É um porco É isso mesmo É um porco Bom trabalho Parece que o Pocoyo continua em primeiro lugar E aí vem Ellie e o Pato Ah, não Ah, não Tem alguma coisa errada no carro deles E no do Pato também Veja, Ellie e o Pocoyo estão correndo a pé Que maravilha Que maravilha Todos chegaram em primeiro lugar Que corrida emocionante Vamos cantar Vamos cantar Preparar Apontar Já Primeiro Segundo Terceiro Preparar Apontar Já Rápido 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 Lento 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 Preparar Apontar Já Primeiro Segundo Terceiro Primeiro Segundo Segundo Terceiro Primeiro Segundo Terceiro Preparar Apontar Já Pescando com Pocoyo Pescando com Pocoyo Olá Pocoyo Olá Pato Me desculpa Olá O que vocês estão fazendo neste barco? Peixe Ah Entendi Vocês estão pescando Rede Você tem uma rede de pescar E uma vara de pescar Lagarta E a lagarta vai ajudar Que maravilha Agora só temos que esperar Professor Pato Preste atenção classe O Professor Pato disse Isso é um navio 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 Isso é um barco Barco E isso é um farol 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 Soninho Você pode me dizer o que é isso? Vocês podem dizer a Soninho o que é isso? É o farol Hum Parece que o Alien Raivoso quer dizer alguma coisa Farol Maravilha Maravilha Agora aprendemos sobre navios, barcos e faróis Obrigado Professor Pato Lição aprovada pelo Professor Pato Vocês podem dizer a lagarta o que é isso? Peixe É um peixe Isso mesmo É um peixe 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 Vocês podem dizer ao peixe o que é isso? Uma rede É uma rede de pescado É uma rede de pescado E vocês podem dizer ao peixe o que é isso? Uma parte de pescado É uma parte de pescado Vejam, rapazes O pato pegou alguma coisa Pato, pato, peixe Uma bota Peixe, pato, peixe Um pneu Pescar pode ser muito difícil Cardápio de números Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Ah, hora de um bom lanche Parece que o pato já está pronto para fazer o pedido Dez morangos Muito bem Dez morangos Puxa vida Que tal dez ervilhas? Dez ervilhas Dez ervilhas Ah, pobre pato Vocês podem dizer ao pato quantos corações há? Dez Dez corações Isso mesmo Dez Minha nossa Vocês não estão pescando muitos peixes Oh, esse é grande É muito grande Ora, pato e pocoyou Vocês não estão com raiva, estão? Afinal, foi bem engraçado Um viva a pescaria E um viva aos novos amigos Vamos cantar Estou num barco pescando Com minha vara de pescar Minha vara de pescar Pra pegar o peixe Vou usar Minha rede de pescar Minha rede de pescar Para Rede Peixe Caminho Barco Para Estou num barco pescando Com minha vara de pescar Minha vara de pescar Pra pegar o peixe Vou usar Minha rede de pescar Minha rede de pescar O Circo Olá, pessoal! Oi! Oi! O que está acontecendo aqui? Circo! Um circo? Ah, entendi! Malabarista! Um malabarista? Acrobata! Um acrobata? Palhaço! E um palhaço? Uau! Vamos começar o show! Contos de Fada do Pocoyo Olá, Pocoyo! O que é isso? Sória! Era uma vez Um dinossauro Ele foi ao zoológico O dinossauro se divertiu muito Ele ligou para a amiga dele, a formiga A formiga foi ao zoológico Mas o dinossauro não estava lá Porque ele foi ao museu O dinossauro se divertiu muito Ele ligou para a amiga dele, a formiga E ele a chamou para vir ao museu A formiga foi ao museu Mas o dinossauro não estava lá Porque ele estava no cinema Ele gostou tanto do filme Que ligou para a sua amiga formiga E ele a chamou para vir ao cinema E a formiga e o dinossauro assistiram ao filme juntos O filme era sobre um zoológico Um museu E sobre dois amigos no cinema Fim Apresentando Pocoyo O Malabarista Uau! Opa! Minha nossa! E agora L A acróbata Incrível Senhoras e senhores Pato O palhaço Muito engraçado Que circo maravilhoso Roda das cores Bem-vindo ao nosso show A cor de hoje é Branco Todos procurando por algo branco Hum Algo branco O que você consegue encontrar? Muito bem Vamos ver suas fotos Um cogumelo branco Um cogumelo branco Um copo branco Um prato branco Ótimo Ótimo Continuem procurando por coisas brancas Um computador Sim, ele é branco Um travesseiro branco Excelente E isso? Vocês sabem o que é isso? Um urso branco Um urso branco Muito bem Um viva para o branco Um viva para o branco Vamos ver o que a L é Isso mesmo Pato E o Pato O que ele é? Palhaço Pato é um palhaço Pocoyo E o Pocoyo O que ele é? Palavarista Ele é o palavarista Mas que circo maravilhoso Vamos cantar Bem-vindos ao circo Vocês estão prontos para o show? Sim! Temos um malavarista Brincando com as bolas E também um acrobata Voando pelos areis E também temos um palhaço engraçado Fazendo você rir Bem-vindo ao circo Você vai se divertir Palavarista Acrobata Palhaço Esquerda O céu Solórcio Círculo Bem-vindo ao circo Você vai Você vai Você vai se divertir A grande corrida Oh vejam Aí está o Pocoyo E a Ellie Eles estão passeando Olá Pocoyo Olá Ellie Nada como um passeio relaxante Num dia agradável Para unir os amigos E nos fazer sentir bem Parece que o passeio relaxante da Ellie e do Pocoyo Está virando uma competição E aí está o Pato Mas onde ele está indo? Ah Aí está ele Entendi O Pato quer que a Ellie e o Pocoyo Façam uma corrida de verdade Mas que divertido Venham todos A Ellie e o Pocoyo Vão fazer uma corrida Para ver quem é o mais veloz E parece que o Pato quer começar logo a corrida Então o que você tem que dizer para iniciar a corrida, Pato? Sim Você diz Preparar Apontar E o que vem depois, Pato? Puxa vida O Pato não consegue se lembrar o que vem depois Será que algum de vocês pode ajudar o Pato a iniciar a corrida? Digam comigo Preparar Apontar Vai E lá vão eles Muito bem Isso não é emocionante? E a corrida está muito acerrada Ah, eu acho que eles acordaram a Sonequita Oh, vejam isso Parece que ela também quer participar da corrida Acho que ela não está conseguindo ir tão rápido Parece que a Ellie está ganhando a corrida Ah não, que falta de sorte Parece que a Ellie ficou presa na areia E aí vai o Pocoyo Deixando a coitada da Ellie a comer poeira Ah, quer dizer areia Espere um momento Parece que a Ellie teve uma ideia O que ela vai fazer? O que ela vai fazer? Ela está saindo da areia Vai, Ellie, sai! Ela conseguiu E lá vai ela de novo Muito bem, Pocoyo Você está bem na frente Você está se esforçando bastante, não é? Caramba, isso é muito estranho O que você está fazendo agora, Pocoyo? Sorvete Você parou para tomar um sorvete bem no meio da corrida? Bem, tenho que dizer Que você deve estar se sentindo muito confiante Para estar tomando um sorvete A Ellie Bem, você tem que voltar a correr logo Se quiser ganhar a corrida, Pocoyo E lá vai ele de novo Olha isso, Pocoyo Vai! Ah, e aí está a Sonequita E o Pocoyo e a Ellie estão novamente tete a tete Que corrida Ah, não! O que foi isso? Parece que o carro e a motinha quebraram logo agora No finzinho da corrida E agora? Como o Pocoyo e a Ellie vão conseguir terminar a corrida Sem o carro e a motinha? Sabe, eu queria saber se existe um jeito deles conseguirem terminar a corrida Pare e pense, Pocoyo Você tem uma parte que ainda funciona E Ellie, você tem uma outra parte Será que tem como construir um novo veículo, Pocoyo? Será que algum de vocês pode ajudar o Pocoyo e a Ellie A descobrirem como construir um novo veículo? Juntando! Juntando! Juntando as partes Sim, se vocês juntarem as duas partes Vocês vão conseguir terminar a corrida juntos e em grande estilo Veja só isso O Pocoyo e a Ellie fizeram um motocarro Perfeito! Me parece que vocês dois venceram a corrida Juntos! Bem, na verdade Parece que a Sonequita é a vencedora Ah, no fundo O que vale mesmo é brincar Saber quem chegou na linha de chegada primeiro não é tão importante O mais importante é saber como se chegou até o fim E com quem Um viva para Pocoyo! Tchau! Até breve! O taco e a bola Olá, Pocoyo Oiê! Olá, Pato Olá, Ellie E o que os nossos amiguinhos vão fazer hoje? Mais um bem, mais um bem Vocês ouviram isso? Oh, vejam! É o nosso amigo, Octopus Olá, Octopus E vejam só o que ele trouxe com ele Será que algum de vocês pode dizer para o Pocoyo, Pato e Ellie O que o Octopus trouxe? Um taco e uma bola Sim, ele trouxe um taco e uma bola com ele E parece que o Octopus teve uma grande ideia Todos podem brincar com o taco e com a bola O Octopus está pronto para começar o jogo Quem vai começar batendo? Ah, parece que o Pato vai ser o primeiro, Pocoyo Ah, não se preocupe, Pocoyo Todo mundo vai ter sua vez de bater na bola Ellie, você também vai ter que esperar sua vez Pobrecinho do Pato Mas o que é isso? Ah, é o Octopus Ele está girando e... Espere, eu acho que é Sim, é a tacada do Redemoinho Girador Ah, sim, esse é um dos jeitos de se bater na bola, Pato Muito bem, Pocoyo Buscar a bola é uma tarefa muito importante Principalmente quando se tem somente uma bola Parece que agora é a vez da Ellie bater Afinal de contas, ela também estava esperando, não é? Mas não se preocupe, Pocoyo Você será o próximo Pocoyo 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 Acheu! Acheu! Nossa, que batida Eu sabia que quando ela conseguisse bater na bola Ela iria bater muito bem A bola está indo bem, parece que ela está indo Ué, pra onde a bola foi? É a Sonequita Talvez ela tenha visto a bola Bola Bem, isso parece a bola, Pocoyo Mas, ahm Será que vocês podem ajudar o Pocoyo mais uma vez? Isso é a bola dele? Não, é o ovo, Pocoyo Bem, isso é estranho Um boneco de neve e umas bolas de neve? De que time será que ele é? Bem, você está vendo a bola em algum lugar, Pocoyo? Espere Você ouviu isso? Que barulho é esse? O que foi isso? O que aconteceu? Eu acho que a bola acaba de cair Você viu a bola, Pocoyo? E vocês aí? Alguém conseguiu ver onde a bola caiu? Perto do boneco de neve Bola! Isso mesmo! É essa aí! Muito bem, Pocoyo! Adorei E agora, finalmente, é a vez do Pocoyo bater Lembre-se, Pocoyo Mantenha o olho na bola Que batida! Um viva para o Pocoyo E um viva por ter esperado sua vez Certo Vamos lá buscar mais uma vez aquela bola Tchau Até breve Brincando de bola Veja Aí estão o Pato e o Pocoyo Olá, Pocoyo Olá, Pato Oie O que é isso com vocês? Alguém aí sabe o que é isso? Uma bola! É uma bola! Sim, é uma bola É uma bonita bola Tão vermelhinha e redondinha Essa bola é nova Eu acho que a pequena Sonequita também gostou da bola Olá, pequena Sonequita Ah, como é divertido ganhar uma bola nova, não é? É uma bola Ah, Pocoyo, Pato, eu acho que a Pequena Sonequita quer brincar com vocês. Ah, pobre da Pequena Sonequita. O Pocoyo e o Pato acham que ela é pequena demais para brincar com a bola nova. Pequena Sonequita. Caramba! Hum, o que é que você vai fazer agora, Pocoyo? Para onde será que ela foi? Alguém aí pode dizer para o Pato e o Pocoyo onde está a Pequena Sonequita? Em cima da árvore! Ah, não! Ela está voando embora! Como é que vocês vão conseguir pegar a bola de volta? Bem pensado, Pocoyo! A Poconave! Pequena Sonequita! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ah, Pocoyo! Minha nossa! Não chore, pequena sonequita! Hum, vocês podem ajudar o Pocoyo e o Pato? O que eles deveriam fazer para deixar a pequena sonequita feliz de novo? Deixa ela brincar! Ah, viram só! Tem algo ainda mais legal do que uma bola nova? Fazer um amigo se sentir feliz Pois bem, parece que os três estão se divertindo com a bola agora Um viva para o Pocoyo! Tchau, tchau! Até breve! Bolas de Malabarismo Ei, olá, Pocoyo! Olha só isso! O que a L está fazendo? Hum, será que alguém pode dizer para o Pocoyo o que a L está fazendo? Malabarismo É malabarismo Sim, ela está fazendo malabarismo, Pocoyo! Parece muito divertido, não é, Pocoyo? Pocoyo, malabarismo Minha nossa! Bem, é preciso muito treino para aprender a fazer isso, Pocoyo! Ellie, como você aprendeu malabares? Eu acho que ela vai te mostrar! Ah, então foi o Octopus que ensinou malabarismo para Ellie Vamos lá, Pocoyo, não fique envergonhado Sim, eu sei que fazer malabarismo é muito difícil, Octopus Mas o Pocoyo quer muito tentar aprender Ah, você está imitando ele! Muito esperto! Pocoyo, você está com sorte! O Octopus vai te ensinar Pocoyo, malabarismo Hum, que interessante! Eu acho que o Octopus quer que você pule, Pocoyo Oh, muito bem! Eu acho que o Octopus quer que você se enrole como se fosse uma bola, Pocoyo Bem, veja por esse lado, Pocoyo Você, sem dúvidas, está ficando bom em, 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 seja lá o que for que você esteja fazendo Pocoyo, Pocoyo, malabarismo Ah, para que será que serve isso? Parece que o Octopus estava com calor Ah, que interessante! Agora o Octopus quer que você abra e feche o guarda-chuva O que será que ele está planejando? Muito bem, Pocoyo O que é isso? Parece que a Ellie e o Octopus vão fazer uma apresentação O Octopus vai te ensinar Ah, eu acho que o Octopus quer que você ajude eles na apresentação, Pocoyo Sim, você! Vai lá! Hum, hum Hum Ah Ah Tchau, tchau. Agora eu entendi por que o Octopus fez o Pocoyo treinar daquele jeito. Você é novo demais para fazer malabarismo, Pocoyo, mas não novo demais para ser usado no malabarismo. Você pode participar e ainda ser a estrela da apresentação. Um viva para o Pocoyo. Tchau, tchau. Até breve. Olimpíadas do Pocoyo Sejam bem-vindos às Olimpíadas do Pocoyo. Vejam só, eles estão no aquecimento. Pato Pocoyo E a Ellie Muito bem, então. Senhoras e senhores, é com grande prazer que eu lhes anuncio a primeira corrida das Olimpíadas do Pocoyo. Agora, então, sem mais demora, vamos lá conhecer os corredores. Primeiro, o menino de azul, Pocoyo. Em seguida, ele é rápido e fala quac. É o Pato. E finalmente, é a própria dama de rosa, Ellie. Desculpe, Ellie. E agora, os corredores estão se preparando para o início da corrida. Muito bem. Estão todos prontos? Em suas posições? Preparadas? Vai! Oh, isso é uma surpresa. É uma competição de corrida em círculos. Vejam só como eles correm. Eu acho que nunca vi uma corrida assim antes. Quem será que vai aguentar correr por mais tempo? Oh, aí está a Ellie. Desistindo da corrida. Agora, quem será que vai ganhar? Atenção! Que azar, Pocoyo! Parabéns para todos vocês. Que linda corrida! Então, será que algum de vocês pode dizer para o Pocoyo, o Pato e para Ellie quem venceu a corrida? O Pato! O Pato venceu a corrida! Pato, meus parabéns! Você venceu a corrida! O que foi, Pato? Ah, sim! Seu prêmio! Bem... Bem... Ah! Que medalha fantástica! Agora, o que mais podemos competir? Alguma ideia? Competição de arrumação! Brinquedos na caixa! Brinquedos na caixa! Poxa, que ótima ideia, Pocoyo! E a próxima competição é... Arrumação rápida! Arrumação rápida, isso mesmo! Em suas posições? Preparada! Vai! Muito bem, Ellie! Tenho certeza que existe alguma coisa na qual você é o melhor! Na verdade, eu sei exatamente qual deve ser a última competição! Vai ser... Uma competição de risos! Risos? Ah! E agora chegou o Octopus! Hum! 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 O que vocês acham que riu mais alto, mais longo e mais engraçado? O Poconho! O Poconho é o vencedor! É isso aí! O Poconho é o vencedor! Viu só, Poconho? Você não precisa ser o melhor em tudo, porque todo mundo é bom em alguma coisa! Um viva para o Poconho! Tchau, tchau! Até breve! Loucura no patinete! Olá, Poconho! Oiê! Olá, Pato! Ah! O que é isso? Patinete! 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 Hum! De quem é aquele lindo patinete rosa? Da Ellen! Por que será que isso está aqui? Talvez ela tenha esquecido! O que vocês acham? Será que eles deveriam levar de volta para a Ellie? Sim! Leve de volta pra ela! Leve pra ela! Leve pra ela! Uh-oh! Bom trabalho, Pato! Você anda muito bem no patinete! Parece que o Pato quer mostrar tudo o que um X-Pet consegue fazer! Uh-oh! Uau! Haha! Fantástico! Uh-oh! Uh-oh! Yuppie! Você realmente sabe andar no patinete, Pato! Uau! Haha! Eu gostei do seu patinete de lagarta, Soninho! O Pato acha melhor vocês ficarem tirando fotos dele. Pelo menos, até vocês crescerem! Minha nossa! Isso é mesmo impressionante! Uau! Olha só isso! Caramba! Eu acho que a Ellie não vai gostar muito disso! Mas, Pato, esse patinete é da Ellie! O Pato está se divertindo tanto que esqueceu! Pato! Caramba! Ah, não! Ah, Pato, não! Esse patinete é da Ellie, lembra, Pato? Ellie, Ellie! Ah, o que você vai fazer agora? Você realmente acha que a Ellie vai gostar dessa... escultura? Tanto quanto ela gostava do patinete? Será que alguém pode dizer ao Pocoyo quem está vindo? A Ellie! A Ellie está vindo! Pato! É... É você aí? Ah, olá, Ellie! Ah, Ellie! Talvez seja melhor não subir no patinete agora! Ellie, poxa vida! Minha nossa! Sabe o que é, Ellie? O seu patinete está... quebrado. Eles vão consertar! Não se preocupe! Eles fizeram o melhor possível! É sério, fizeram sim! Você não precisa... abraçá-los? Quer dizer... você não está chateada porque o seu patinete quebrou? O que está acontecendo? Ah, já entendi! Será que algum de vocês pode dizer ao Pocoyo o que a Ellie tem? Um patinete novo! A Ellie tem um patinete novo! Isso mesmo! E esse é um patinete muito bonito! Minha nossa! Essa preocupação toda por nada! Um viva para o Pocoyo! Um viva por dizer a verdade! Tchau, tchau! Até breve! Pocoyo acerta a bola! Olá, Pocoyo! Muito bem! O quê? Ou quem? É isso? Será que algum de vocês pode dizer para o Pocoyo quem é? É ele! Mas o que ela está fazendo? Uau, veja só isso! Eu acho que a Ellie está brincando de golfe! Agora, Pocoyo! Espere um pouquinho só! A Ellie já vai te mostrar como se joga! Pocoyo, joga! Pocoyo, joga! Pocoyo, Pocoyo, Pocoyo! Oba, 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 oba! Pocoyo! Que tal se você prestar atenção na Ellie e ver como se joga? Ah, Pocoyo! Pocoyo, sai! É mesmo, Pocoyo! Como é que você vai aprender a jogar golfe agora que a Ellie foi embora? Pocoyo! 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 Opa! Pocoyo! Pocoyo! Não é tão fácil assim, não é? Não, não! Pocoyo sabe! Hum, ainda não deu certo, não é? Um trompete? Se você pedir para Ellie, eu tenho certeza que ela... O regador de plantas! Poxa, Ellie! O Pocoyo precisa mesmo de sua ajuda! Ah, você teve uma outra ideia! Pocoyo sabe! Você gostaria de aprender a jogar golfe, Pocoyo? Bem, eu acho que tem alguém que pode te ajudar! Na verdade, ela já até se ofereceu antes! Você sabe de quem estou falando, Pocoyo? Ellie! Ajuda, Pocoyo! Pocoyo! Eba! Agora preste muita atenção, Pocoyo! Veja como a Ellie faz! Bem? Eu acho que você está pronto para tentar! Espere um pouco, Pocoyo! Pocoyo! Ah, minha nossa! Será que algum de vocês pode dizer para o Pocoyo o que ele está fazendo de errado? Está ao contrário! Sim! Você conseguiu, Pocoyo! Você conseguiu, Pocoyo! E que belo arremesso! Um viva para o Pocoyo! E um viva para ver e aprender! Tchau, tchau! Até breve!